Trinta Alegrias! Eu encontrei um brinquedinho divertido Tenho certeza que você vai se amarrar Duas rodinhas enroladas no pavante Ficou doce se você adivinhar Ele parece um biscoitinho recheado É redondinho e tão gostoso de brincar Seu clima e bem na ponta dos seus dedos Me dê um beijo que eu vou te ensinar Enrola, enrola, também tô querendo Pra baixo e pra cima, subindo e descendo Enrola, enrola, do jeito que eu faço Rodando, rodando, eu quero um abraço Yo, 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 eu te amo 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 Eu encontrei um brinquedinho divertido Tenho certeza que você vai se amarrar Duas rodinhas enroladas no pavante Ficou doce se você adivinhar Ele parece um biscoitinho recheado É redondinho e tão gostoso de brincar Segure firme e bem na ponta dos seus dedos Me dê um beijo que eu vou te ensinar Enrola, enrola, também tô querendo Pra baixo e pra cima, subindo e descendo Um beijo que eu vou te ensinar